Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos cortar e costurar mais uma peça comigo hoje, um vestido para o verão bem simplesinho. E se já gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, comente e compartilhe com as amigas. É um modelo bem simples, para você cortar sem modelagem ou com a base sua, e ele serve para plus size também. E esse vestido, se você gostou, também já fiz aqui no canal, ele é bem verão também, vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo. Então, vamos lá cortar e costurar, que em menos de uma hora você consegue fazer esse vestido comigo. Esse aqui é um crepe, mas pode usar viscose também, linho, fica muito bom. Ó, dobrado, tá? Deixa já dobrado aqui, eu vou cortar os dois ao mesmo tempo. Muito simples, prático de fazer. Ó, dobra aqui com o tecido já, com uma dobra, aí dobra de novo. Você nunca fez um vestido, esse aqui você consegue fazer e vai ficar super legal. Ó, deixa bem esticadinho, tá? Aqui, pega uma base se você já tem, se não, pega uma blusinha sua, soltinha, tá? Blusinha soltinha. Ó, dobra ela, tanto faz frente ou costa, tá? Eu só preciso só da largura. Ó, vou retirar aqui a manga. E aqui, a minha altura de decote, geralmente eu tiro uns 12. Aqui. Aí eu dobro. E aqui, ó, já fica o busto e o comprimento que eu quero de vestido, faço com a fita, tá? Coloco aqui na dobra. Deixo aqui uns 4 centímetros a mais, eu acho que dá, né? Comprimento. O que você quer, você pode fazer em cima do seu busto e vai até o comprimento que você quer, tá? Deixa eu pegar aqui o busto pequeno. Deixa eu ver onde eu coloquei. Coloquei. Ela tá estrada aqui. Ó. Como mede, tá vendo? Em cima do busto aqui, aí vem o comprimento de vestido que você quer, tá? No meu caso aqui, deixa eu ver. Vou fazer aqui com 87, porque eu vou deixar já esse pedaço aqui e já vai dar. Esse pedaço aqui já está bom. A lateral eu quero em evazer, deixa eu puxar um pouco mais pra cá. Os 4 dedos eu já coloco e deixo aberto. Eu não vou fazer reto, tá? Eu quero mais abertinho. Até onde dá o meu tecido. Aqui a minha blusa, ela já vê, você vê que ela já vai abrindo, tá vendo? Então, está bom. Nessa abertura dela aqui mesmo. Se fosse fazer reto, ó, eu tiraria um bico da blusa. Eu estou seguindo a blusa, que aí ele já vai abrindo, tá vendo? Aqui você já marca com o giz e corta com a margem de costura. Deixa eu pegar uma tesoura aqui, acho que está melhor. Aqui eu vou cortar uns 2 centímetros de margem de costura. Aqui com 2, também de margem. Deixando uns 3, mais ou menos. Porque eu vou deixar a margem de costura, mas eu estou deixando ele soltinho, né? Então, vou vender aqui, ó. Aqui, ó, fica com 2. Tanto aqui dá certo pra mim. Aí aqui, em vez de fazer a cava, eu vou seguir reto, tá? Pronto. Aqui você acerta, se tiver em regular o seu, acho que esse aqui tá bom. Pronto. Não precisa mais nada aqui, ó. Você já tem frente e costa. E ele tá bem soltinho. E vai ficar legal. Eu vou deixar aqui. Tem frente e costa. Aí a gente vai precisar apenas... Da manga e... Não é bem uma manga, é uma alça manga, né? Que a gente vai fazer umas tirinhas. Outra aqui. Ó, aí aqui com o restante do tecido, eu vou tirar uma manga e depois eu tiro a outra, tá? Ó, dobra o tecido. Aqui. A largura, aí você diz assim, qual a largura que você está fazendo? Geralmente é essa aqui, ó. Você tem a sua blusa aí. Aí você vem aqui, ó. Você não cortou aqui, né? Não estava dobrado aqui. Exatamente aqui. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Os três dedos, aí você vai até em cima da alça. Foi doze que eu tirei? Foi? Não foi? Então, aí você deixa uma sobra a mais. Uns dez centímetros a mais, tá? Que é o que eu vou deixar. Porque a gente vai fazer um leve franzido. Então, os dez... Aqui, ó. Já está bom. Aí eu corto. Deixa aqui retinho. O meu, no meu caso aqui, se você tem mais tecido, vai ficar mais largo. Aqui ficou com treze. A parte de baixo, eu vou diminuir, tá? Deixa eu ver quanto que eu vou deixar. Eu vou deixar com nove. Eu acho que nove vai ficar melhor. Aí eu venho aqui, ó. E termino em nada aqui em cima, ó. Venho, ó. Pontilhando e venho até aqui. Deixa eu virar aqui. Ó, começa aqui, ó. Deixa já mais de costura. Venho. Termino em nada aqui em cima. Então, esta aqui é uma manga e depois eu faço a outra, tá? Ó, fica assim. Tá bom? Aí eu vou retirar a outra. E faz tirinhas, porque a gente vai precisar pra alça também. Uma tirinha aí com dois de largura e compridinho pra deixar um lacinho, né? Faz com 60 centímetros de comprimento. Agora aqui a gente vai costurar a primeira parte do corpinho, frente e costa. Você vai costurar as laterais e fazer acabamento. E aí, a gente vai fazer acabamento. E aí, a gente continua na máquina. Gente, vocês alfinetam, tá? Aqui eu estou costurando rápido. E não estou alfinetando. Mas, iniciante, alfineta tudo assim, ó. Você vai e coloca tudo direitinho. Bem um em cima do outro. Bem direitinho. E vai alfinetando bastante até lá embaixo. E aí, não sai do lugar, tá? E aí, não precisa ficar arrumando. Você já deixa preparado a palpite. E aí, não sai do lugar. Aqui eu estou fazendo acabamento com overlock. Pode ser com zigue-zague ou ABS também. E aí, não sai do lugar. Pode fazer o decote e também já fazer a barra do vestido, tá? Deixa eu ir aqui no decote. Aqui eu fiquei com uns quatro a mais, né? Mais ou menos. Acho que foi quatro ou três, né? Não lembro. Aí, eu posso fazer a costura aqui de um ou meio, depende do elástico, tá? Eu tenho esses dois elásticos. Esse aqui, acho que de um, de largura. Eu acho que eu vou usar pra cintura. E vou usar esse aqui pra parte de cima. Que ele só tem meio de largura. E ele é bem macio. Então, não incomoda muito. Que eu acho que eu vou usar esse aqui mesmo. Então, eu vou dobrar aqui, ó. Dobro em um. E vou fazer nessa largura aqui. Que dê pra passar o elástico. Aqui, ó, tá com uns... Fica com uns três de largura. Dois e meio, na realidade, né? Não tem... Não chega a ter três. Ó, eu vou deixar um buraquinho aqui pra passar o elástico. Aí, depois eu fecho. Aí, agora, eu vou, passo outra costura que dê a largura aqui, ó. No meu elástico que eu vou usar. Se você for usar mais largo, aí você mede. Então, aqui, ó. Largura do pezinho dá certo. E aí, ó. Você pode passar aqui direto. Já medir no seu corpo, tá? Quanto que você vai precisar de elástico. Deixa eu ver aqui em mim. Eu não quero muito apertado. É só pra segurar um pouquinho. Esse tanto aqui tá bom. Aqui no buraquinho, ó, que eu deixei aberto. É só passar com grampo. E aí, ó, que eu deixei aberto. É só passar com grampo. E aí, ó, que eu deixei aberto. E aí, ó. E aí, ó, que eu deixei aberto. Vou segurar aqui com o alfinete pra eu puxar. Vou segurar aqui com o alfinete pra eu puxar. Vou segurar aqui com o alfinete pra eu puxar. Vou segurar aqui com o alfinete pra eu puxar. Vou segurar. Vou segurar aqui com o alfinete pra eu puxar. Vou segurar aqui com o alfinete pra eu puxar. Só pra acenturar mesmo. Você passa o elástico na sua cintura, mede. Ó, vai ficar na minha cintura, ó, vai ficar bem pouquinho, não vai ficar nada franzido, é muito pouco, ó. Mais ou menos isso aqui. É bem sutil mesmo, então, deixa eu já fechar. Eu prefiro fechar que aí eu consigo distribuir direitinho, tá? Aqui eu vou medir quatro partes. Marca aqui também. Uma, duas, e aqui, ó, no meio, quatro partes, tá vendo? Uma, duas, três e quatro. Tudo marcadinho com a caneta. Aí, costura do lado do avesso. Marca aí a distância, tá? Da linha da cintura, em cima do busto até a linha da sua cintura. Aí, você marca. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você pode passar a régua ou vir aqui, ó, colocar lateral com lateral e marcar. Vai aqui, ó, do outro lado, marco também. Aí fica mais fácil de passar a régua. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, junto lateral com lateral. Aí você acha o meio. Marca com giz. Pra fazer as quatro partes. Pronto. Aqui como está fechado, ó, eu coloco aqui dentro. Aí cada marquinha que eu fiz de caneta aqui, eu vou colocar no giz que eu marquei na roupa. Aqui um. E essa outra aqui, ó, na lateral. Acho os quatro pontos. Aqui a costura é outra parte, né? Fica aqui também na lateral. E essa outra marquinha no meio. Assim fica bem distribuído. Aí é só esticar e costurar. Pode ser no zigue-zague ou na reta. Não. Ok. Beleza. Tá. É. Em? É. Hum. Um. É. Hum. Ah. Hum. Ah. ó olha aqui ó tá vendo segura e chico segura aqui com a minha mão e lá no rosto estico tirou o alfinete segura aqui ó no outro alfinete estico aí aqui está a linha da que eu fiz com giz ao põe minha mão aqui seguro esticado puxa aqui ó mas não é pra puxar não tá é só pra seguir a só mantém o elástico puxado não se quebra a agulha tem que segurar esticar só não puxa muito aqui deixa a máquina levar só fica segurando pra ficar continuar esticado Esse aqui saiu da marquinha, mas aqui, tá bem aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Tirar a pontinha da linha, às vezes, embola aqui embaixo. Aí, você puxa pra tirar. Olha, aí fica assim, ó. Tá vendo? Depois você passa, aí ele fica mais encolhidinho. Vou fazer uma barra fininha. O comprimento pra mim tá bom aqui, então, eu já vou aproveitar. Pode alfinetar e alinhar também. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pronto. Pronto. Aí, aqui, ó. A gente passa que ele fica bem acertadinho, tá? Agora, vamos à manga. Deixa eu pegar aqui a manga. E tem também as tirinhas que a gente vai precisar. Muito simples e fácil esse vestido. Você pode fazer de várias cores e vai ficar lindo. Acho que vou fazer um preto, acho que fica bom também. Aqui, gente, a manga, ela pode ser tanto de um lado quanto do outro. Mas, eu acho que vou deixar esse lado aqui, mais pra parte da barra. E aqui, eu coloco na... Pra fazer a cava, é. Acho que eu vou preferir assim, tá? Então, vamos lá. Aqui na parte... Deixa eu virar esse lado aqui. Vendo na parte aqui da curva, a gente vai embanhar, tá? Esse lado aqui. Esse outro é da... É pra outra parte. Então, você embanha até embaixo e embanha a outra manga também, igual, tá? Embanha aí, bem fininho, tá? Embanhar um lado, depois o outro. Pode alfinetar e alinhavar. Se você não consegue... É fazer esse embanhado bem fininho, tá? Aí, seja alinhado. Por que fininho? Porque fica mais bonitinho, né? Você fazer fininho. Fica mais delicado. Pode ser barra lenço com aquele pé de barra. Mas, com o pé comum, consegue. Porque a curva é pouca, né? Não é muita. Ó, embanhei até o final. Agora, você embanha aqui na ponta também. E aqui, tá? Tem que embanhar essa parte. Aqui eu nem corto a linha. Eu já deixo a linha pra gente poder puxar. Porque vai ficar bem no pé. Fica difícil. Fica difícil. Pronto, ó. Fez o embanhado. Agora, a gente vai colocar a fitinha. Aqui. Aí, pra colocar a fitinha, você vai dar uma leve franzidinha aqui, ó. Mais na parte de baixo. Não precisa muito na parte de cima, não. Mas, na parte de baixo aqui, ó. Um leve franzidinho. Você pode fazer uma costura e puxar. Ou costurar direto. Mas, deixa eu fazer uma costura. É só puxar aqui. Fazer esse franzidinho aqui suave. Deixa eu franzir um pouquinho mais aqui. Aí, você franza até que dê uma... O tamanho da alcinha. Aí, como saber o tamanho que você quer, além de medir lá na blusa, como eu ensinei na hora que eu cortei. Você vai colocar aqui e ver se você quer deixar ele bem fechadinho aqui no ombro, né? Que aí, ele vai ficar assim, ó. Bem encostadinho. Ou você pode deixar ele aberto, separado. Pra deixar ele aberto, aí você encolhe mais aqui. Que aí, vai ficar com o ombro só na alcinha, né? Mas, eu quero que ele fique um pouco mais pra cima. Então, eu vou deixar aqui nesse tamanho. Eu acho que tá bom. Vou puxar só um pouquinho mais aqui. E aí, vai ficar com o ombro só na alcinha. Aí, agora sim, você vem e coloca a fita, tá? Põe aqui no meio. Bem no meio aqui. Vou costurar uma vez e depois outra, que eu acho que fica melhor de encaixar. Ó, aqui é o direito e ele tá embaixo no avesso. E aí, vamos lá. Ó, fez isso aqui. Agora, você vai puxar aqui de baixo. E vamos dobrar uma vez e dobrar duas vezes em cima aqui, ó. Começa aqui da ponta, tá? Dobrando. E vamos passar a costura, fechando ele até lá embaixo. Aqui, eu já dobro a pontinha. E dobro, ó. Dobro uma vez, depois duas vezes, uma em cima da outra. Como se estivesse fechando, né? Aqui, ó. Ó, fecha assim. E costura. Pronto. Pronto. Assim, ó. Já fiz. Da mesma forma, tá? Depois que costura embaixo, dobra, costura. E vem aqui, ó. Costura até o final da fita. Aí, já fica aqui preparado. E vamos colocar aqui. Aplicar. Deixa eu ver. Eu vou deixar um lado costura, aí você escolhe. Deixa eu ver. Eu dobrei pra cá, né? Então, vai ficar assim. Aqui vai ser costura, aí eu vou deixar aqui frente, tá? Pegar aqui uma. Dobra aqui e deixa bem no meio. Pronto. Aqui é o meio. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Bem na lateral. Eu vou abaixar uns dois dedos, tá? Aqui, ó. Dois dedinhos. Coloco bem no meio. Aí, eu vou abrir pra cá. Bem na lateral, tá? Eu segurei aqui. No meio. Aí, você alfineta pra ficar no lugar. Deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Costura pra lateral. Meio. Aí, eu vou subir. Essa aqui pra trás. E essa aqui na frente. O que que eu vou fazer aqui? Passar uma costurinha daqui, aqui. Tá? Como ele estica, ele vai abrir, né? Então, você não precisa abrir muito. Você deixa fechadinho, porque ele vai esticar mesmo. Ó, essa curva aqui, ó. Que eu fiz só jogando, já fica bom. Eu venho aqui. E prendo com o alfinete. Prendo aqui também. Aí, costura bem nessa parte do... Da costura da fita. Vai. Dá um retrocesso. Já fica preso. Ó, aqui, lembrando que tá o avesso, tá? Isso aqui é o avesso, porque depois que eu voltar, é que fica o direito. Isso aqui é o avesso. Tira aqui o alfinete. Ó. 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 Vamos lá. Pronto, ó, aqui é a lateral, né, tá vendo aqui? Aí, eu seguro aqui, venho aqui, aí eu volto. E aí, ó, já fica aqui com a manguinha alça, tá vendo? E aqui, você amarra, dá o lacinho no seu ombro. Aí, agora, faz o mesmo aqui do outro lado. Marca o meio, vem no meio aqui. E aí, ó. Se você tiver dúvida aqui no tamanho, você olha, tá? O outro lado... Dá a alça pra dar certinho. Você vê aqui, mede até onde foi a beirinha aqui do decote, tá vendo? Foi até aqui, então, já segura aqui. Aí, ó, dá certinho aqui. E aí, ó, dá pra dar certo. Marca aqui o da frente também, tá? Até onde foi a alcinha aqui. E aí, ó. Vamos lá. Olha, faz o lacinho e já fica aqui com a manguinha certinha, olha que gracinha que fica, confortável, bem verão e fácil de fazer, gente, muito prático. Aqui tem a cinturinha dele, a barrinha também eu já fiz e ó, ficou prontinho. Aqui tem a cinturinha. Olha, eu coloquei aqui no manequim, tá dando aí pra ver, tá bonitinho, né? Deixa eu afastar um pouquinho mais pra cá, deixa eu pôr a alcinha dela aqui. E aí vocês devem, vocês devem estar se perguntando assim, como é que eu identifico frente e costa, já que tudo é igual. A alcinha ela é igual na frente e nas costas, o vestido também. Aí como que eu faço? Na hora de costurar, essa alcinha aqui da frente eu puxo um pouquinho mais pra frente e costuro e a de trás fica do mesmo tamanho, tá? Então na hora de costurar é só puxar um pouquinho mais pra frente, por isso fica mais fechado e atrás mais aberto. E assim encaixa melhor também no ombro, tá? E ficou assim, ele é simples, fácil e rapidinho. Deu pra vocês perceberem como é rápido de fazer, né? E muito simples. Eu espero que tenha conseguido fazer a sua peça também. Vou fazer um preto depois, eu mostro aqui pra vocês. Fotos eu ponho no Pinterest e no Instagram, o movimento da peça aqui é no Rios. Se não me segue, segue lá no 7 Vasconcelos Ateliê. E é isso por hoje, obrigado pela companhia até aqui. Paz e Luiz para todos. E até o próximo vídeo. Tchau!